Fala pessoal, tudo bem? Eu tô gravando com a minha GoPro 360 graus Pega o seu celular e faça assim com ele, ó Pega o seu celular e faça assim, ó Vê se tá funcionando aí, pra cima e pra baixo, pros lados Veja se tá funcionando certinho aí Se tiver funcionando, yes! Legal, tô feliz Acompanha aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!